Neste sábado, na Hora do Babado, vamos acompanhar a cobertura do primeiro Festival de Cerveja em Quixadá. E mais, uma entrevista exclusiva com o cantor e compositor José Augusto. Alô amigos, aqui é José Augusto, amigos da Sertão TV. Estou ligado em vocês. Um abraço. É neste sábado, 7 da noite, na Hora do Babado. Tchau.